Os crianças adoram a bateria, né? Toda criança que vem aí gosta da bateria. Que vem com uma estante de barra. Tá, o corpo é aqui embaixo. Só roda! Só roda! Rodalto! Rodalto! Cara, isso tá ruim de coluna, meu irmão. Você não consegue ficar muito tempo manchada? Você tá ruim de coluna. E a barriga. Barriga! Essa bermuda aí também não se te preocupa, mas... Aí! Ah tá! Beleza, vai nós! Vai lá! Atenção! Vamos lá! E agora vai mais ruim! Atenção! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau A sua acho que tá muito baixa A gente tá sensível aqui, não dá pra aumentar A pessoa tá muito baixa Tenta regular Porque ou tá ficando muito baixa Ou muito alto, tá ligado? Não tá todo mundo ao mesmo tempo, vamos ver aí Não, o seu tá bom, o do Felipe e o seu tá igualzinho Não todo mundo ao mesmo tempo E pra mim qualquer coisa, só pra ver Então vamos com essa parte aí do solo Vamos aí então Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Vamos, dois, três, vai Vamos, dois, três, vai Vamos, dois, três, vai Tchau, tchau. 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 Tchau.